No episódio anterior, galera, conhecemos aquele Civic SI Turbo do brinquedo de 500 cavalos, uma sensação indestrutiva. No episódio de hoje, vamos conhecer a Windra Electric e ver todo o projeto que fizeram no VTI Turbo aqui do canal. Pega um lanche gorduroso, aquele refrigerante sem açúcar para dizer que você é fitness, se acomoda que o vídeo só está começando. Vamos nessa? Fala, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Olha o Vinão aqui. E aí, turminha. Você lá, cara? Estou com dois bobões aqui? Aliás, três? E vamos buscar o VTI. Hoje é o dia, hein? Pô, o Ju não quis mostrar o carro para mim, cara, do Wiener. Quem não conhece o trabalho dele, o link está aqui. Como é que está a saudade do carro, hein? Você está maluco, velho? Você não está ligado? Eu nem imagino como esse carro deve estar e não mostrou para mim. Ele nem dormiu direito, pelo que ele falou. Estou aqui com sono, velho. A gente se vê lá no Wiener. Beleza? Até daqui a pouco. Se liga, a gente chegou aqui no Ju e agora a gente vai começar a mostrar para vocês como é que ficou o VTI. E, cara, previamente eu já falo que eu vi o carro e estou bem surpreso. O carro ficou animal. Mano do céu, que doideira. Mano, que elétrica linda. Aguenta aí. Segura um minutinho que a gente vai mostrar para vocês agora como o VTI voou para o canal. Ju? Cara, seja bem-vindo ao canal. Obrigado. Vamos ver, galera. Ju aqui, gente, da Wiener Electric. Não preciso nem falar, dispensa apresentações. Dispensa apresentações, com certeza. Cara, com certeza. Vou colocar o link do Ju aqui embaixo, tá? Gente, o trampo dele é animal. A gente já vai mostrar por cima, assim, algumas coisinhas. Mas o foco aqui é o VTI, né? Chiquinho. E aí, pessoal? Tudo certo? Certinho. Ju, cara, vamos contar para a galera aqui, velho, o VTI. Vamos contar aqui tudo o que você fez, o trampo que foi, como o carro chegou. Acho que é legal para a galera saber. Sim, claro. Bom, a proposta do carro, até então, que nós fizemos o nosso acordo aí era para dar um talento no elétrico original, trocar toda a elétrica original do carro, reinstalar a parte da FuelTech, né? Da FT500. Feito. O carro tinha alguns problemas, principalmente, de parte de carga de bateria, né? Alguns itens que não funcionavam do carro e tal. Enfim, desmontando, a gente viu que tinha muita adaptação, muita coisa que não condizia com o projeto do carro. Sim. A elétrica original da parte de faróis estava ok, então nós restauramos ela. Legal. Não precisou ser trocada. Ah, não precisou trocar. Então, assim, para mim não é interesse entubar coisa, né? Não, bobeira, bobeira. O que está bom, está seguro, está perfeito. Não tem. Não tem o porquê ficar trocando peça que não existe. Bobeira, né? É um chicote original, é um chicote original, né? É um chicote original. Então, nós restauramos toda a parte da elétrica original e aí removemos todo o chicote desse original do carro que estava ainda aí. Sim. Porque antes, como é que estava? Pegaram o chicote da Fiotec, emendaram o chicote original e aí ele só passava pelo painel corta-fogo. Chegava aqui na frente e tinha uma outra emenda que distribuía para o motor. Estou vendo que essa elétrica estava complexa. Era assim, aí era uma elétrica italiana, né? Cheio de... Então, querido, se você lembrar, aqui tinha uma caixa de fusíveis. Lembro, mano. Não existe mais. Lembro, lembro. E tinha um chicote tão grosso que passava por aqui. Sim. Fora um que vinha ali por baixo da bateria, que era a parte da elétrica original e esse é o original do carro. Inclusive, galera, eu acho que eu vou colocar aqui, enquanto o Ju está falando, como é que estava o negócio. Você tem a foto. Eu tenho a imagem. Legal, boa. Vou colocar para vocês verem. E assim, nós removemos toda a parte desse original, né? Toda a parte desse original, acessórios, peças do carro que estavam inutilizadas já no carro, foi removida. Aí a parte aqui do Buster Controller, tinha um sensor aqui que não estava legal. Sim. Só que ele ficava preso aqui pela mangueira. Na verdade, ele ficava preso pela mangueira. Aí eu já substituí o sensor, coloquei um outro. Legal, mano. Então, eu troquei aqui a conexão, aí coloquei uma abraçadeira. Esse era o que você falou que ia trocar porque você não estava sendo satisfeito? Então, o que acontece? O que acontece, ele estava variando muito, mesmo sem ter carga, que ali ele valia a pressão que está entrando na cabeça da Westgate. Não tinha instabilidade. Mesmo sem ter carga, não tinha instabilidade. Por quê? O sensor que estava aí, ele é um transdutor, só que ele não foi feito para isso. Era o sensor do balão do ar do Constellation. Entendi. Do caminhão do Constellation. Entendi. Aquele sensor, ele não fica em partes quentes. Ele fica dentro dele, ele fica embaixo do cilindro do ar do caminhão. Só que, cara, esse motor esquenta demais. Ele esquenta. Ele é muito pequeno aqui, é muito confinado as partes, né? Então, assim, o sensor já não estava legal. O sensor já não estava legal. Entendi. E aí, nós já substituímos, coloquei um outro. Aí, já prendi, ele estava pendurado pela mangueira. Não, você é louco, gente. Já prendi. Olha isso aqui, olha esse trampo, velho. Que legal, velho, ver esse carro. Você merecia, velho. Merecia. Aí, foram trocados os cabos da bateria, cabos de alternador, a parte de aterramento. Aí, coloquei um engate rápido ali no terra. Legal. Para facilitar, que nem se você não estiver usando o carro, desliga a bateria, para aumentar até a vida útil da bateria. Ô, Ju, uma coisa que é bom falar para a galera aqui, que é uma coisa que a gente até conversou sobre que um dos pedidos meus para o Ju, galera, vocês entenderam, tá? Foi tipo assim, Ju, coloca a bateria no porta-mala, tá ligado? Coloca lá a bateria no porta-mala. Ele perguntou, para quê, Rafa? Para quê? E aí, ele vai explicar, galera, o porquê que não ficou. Na verdade, é assim, se você vai fazer um swap, se você vai colocar São Paulo dentro da praia grande, aí beleza, vamos tirar a bateria. Sim, exato. Que não cabe, não tem como. Não tem como. O pessoal coloca muito 20 válvulas, o motor 20 válvulas no golzinho quadrado. Sim. Não tem como. Tem que tirar a bandeja da bateria ali, porque não cabe. Não dá certo. Ou para pôr um V6 ali. Não é por gosto, é por necessidade. É. Aí beleza, tá? Mas vamos supor aqui, ah, vamos fazer por estética. Não há necessidade. Uma, você vai aumentar o tamanho do cabo. Com isso, a gente vai ter que aumentar a bitola do cabo. Já é mais... Bom, aí ali o carpete vai ter que passar por baixo do carpete. Sim. Tá? Outra coisa que eu falo para todo mundo. As baterias convencionais que a gente compra, independente da marca, elas têm o respiro na lateral, umas têm em cima e a bateria trabalha por eletrólise. Quando você está com o carro ligado, que está carregando essa bateria, essa eletrólise, ela gera calor. Claro. Com o calor, gera um vapor de ácido. Porque a bateria trabalha com uma solução. Sim. Vem alcalina, que é uma solução ácida, tá? Placas de chumbo, de zinco dentro dela. E essa eletrólise, quer queira, quer não, esse vapor, ele é tóxico. Legal. Então vamos supor, a gente está num Civic, é um carro hatch. Sim. Não tem tampão ali, não é hermético ali atrás, não é um carro de três volumes. Com certeza. Quer queira, quer não, um dia chuvoso ou à noite, você está com o vidro fechado, você está respirando esse vapor. Claro. Se a bateria explodir, se esse vapor, se esse respiro tapar, a bateria explode. Sim, sim. Entendeu? Eu estava contando para você aqui nos bastidores. Cara, você vai ficar respirando. O meu carro. O meu carro explodiu a bateria. E o meu carro é 100% original, o carro fica com a minha esposa. Imagina se acontece isso dentro do carro. Não tem nada, não tem uma lâmpada trocada do carro. Imagina a situação. Imagina. Você está entendendo? Vamos supor que tem alguém no banco de trás. Machuca. Machuca a pessoa. Fala que machuca, cara. Entendeu? Então assim, bateria, cara, é algo perigoso que o pessoal não leva em consideração. Coloca, deixa no compartimento. Legal. Tanto que nós liberamos um espaço que cabe três baterias lá embaixo da bateria. Exato, gente. O Ju aqui achou uma coisa perdida aqui embaixo, assim como estivesse em Nárnia. Exato. O módulo da ABS do carro. Lembra quando eu soltava a pipa que você põe a fitinha para não ficar penso do lado? Lembro, mano. Eu acho que ficava aí para, sabe por quê? Para dar uma pendida. Bom, você tinha ali um conjunto, não é um módulo, é um conjunto, porque ali é um reservatório auxiliar de óleo, de freio, um motor, módulo e todo o bloco de solenoides fica ali embaixo. Então é uma peça desse tamanho. Pelo menos uns 15 quilos. Tem uns 15 quilos ali e estava 100% desligado. Tanto a parte mecânica quanto a elétrica dele. Caralho, velho. Ele só estava lá porque para tirar dá trabalho, porque para tirar a gente precisava soltar a bateria, o suporte da bateria, todos os suportes embaixo e remover a caixa difusível para poder tirar ele para cima. E tudo que dá trabalho, muita gente deixa para lá. E aí nós não removemos só o conjunto. Já que o conjunto não está lá, já está desabilitado, vamos medir os sensores. Os sensores também estão todos abertos. Então assim, um custo para voltar isso ao normal, utilizando peças originais de confiança, cara, é um custo que não faz sentido. E olha, vou te falar. Aí eu já removi o módulo e o chicote. E eu não sei se... Entendeu? Com certeza. Os sensores estão nas rodas. Inclusive tem um aqui, né? E também já não tem mais. Mano, o pessoal não usa mais o módulo do GPS, dá muito pau. Não faz sentido. Dá muito pau. Sim. Então assim... Chegamos a ligar sinal de roda na injeção? Pelo VSS original. Pelo VSS original. Tá lendo. Ótimo. Animal. Eu vou mostrar ele depois na pastinha. Vamos continuar. Vamos lá. Bora lá. E aí o VTEC. A gente refez aqui a parte da ligação do VTEC. Agora ele tá com o relê certinho, porque ele é on-off. O VTEC ele não trabalha por PWM, é on-off. Tá? O distribuidor original. Nós tiramos esse distribuidor. Todo mundo que tem Honda sabe que dá muito problema. Dá muito problema. Porque é a bobina interna. Sim. Então ele já tá oco por dentro e ele tá sendo utilizado como sensor de fase. Somente fase. Somente fase. Legal, velho. Pô, que da hora. E aí antes usava o conector original aqui e ficava uma maçaroca de fio aqui, certo? Sim. Olha agora aqui, ó. A diferença. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Cara, que louco. Então assim, a gente tem que reduzir a quantidade. Aí antes passava um chicote. Saía daqui. Aqui tinha... Aqui tinham três conectores. Aqui tinha mais um. Passava um chicote no meio do panel cortar fogo e ia pra lá. Não precisa mais. Não precisa mais. Porque aquele ia descer original. Animal, Ju. Animal. E aí a gente descobriu até mais coisa, né? Porque aí a gente descobriu do ar-condicionado também, né? Sim. O ar-condicionado tava ligado de uma forma totalmente errônea aí. Aí agora foi feito todas as devidas proporções, todas as devidas proteções. A ventoinha, o eletroventilador com ar-condicionado, ela tem que ligar numa velocidade inferior. Só quando sobe a pressão, que ela liga numa velocidade maior. Sim, sim. E só a ventoinha não tinha isso, não tinha nem resistência. Então já foi colocada uma resistência pra ventoinha também. Ó aqui, ó. Agora a ventoinha tem duas velocidades. E a FuelTech aciona as duas velocidades. Então assim, vamos supor, você tá numa estrada, tá? A 100 por hora, 110 por hora, o carro não vai ligar nem a segunda velocidade. Já mais. Ele vai ligar só a primeira, que você nem vai ouvir a ventoinha. E depois... O fluxo de ar que tá passando pelo radiador mais a primeira velocidade do eletroventilador, já vai baixar a pressão do carro. A segunda velocidade, ela entra com uma emergência. Tanto que ela entra numa temperatura superior. Tipo, esquentando muito o negócio. Ambas as velocidades estão sendo controladas pela FuelTech. Quer ver, ó. Se eu pegar aqui... Ah, os olhinhos da bateria no ovo, né? Se nós pegarmos aqui, ó. Vamos ver agora. Aí você consegue isso aqui pra facilitar a vida do preparador, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Agora, antes do Gil mostrar isso aqui, rapidinho. Ó, esse aqui, ele vai acabar, né? Fazendo algumas coisas no carro. Ele vai ficar bem contente com isso aqui. Não, e o engraçado é assim. Pra quem fala, ah, os eletricistas, um mete o pau no outro. Isso aqui, ó. Você tá vendo dois eletricistas, amigos. Vamos contar uma coisa pra vocês. Se conversam entre si. Cadê um bafafá essa história? Porque quando o Rafa falou, não, o carro vai lá pro inner e tal. E eu comecei a participar do canal. Já foram, né? Fazer aquela picuinha. Não, eu falei pra ele. É, pô, mas o carro vai pro inner. Pô, por que que o Tiquinho não vai fazer? Gente, esse cara é um dos caras mais foda que eu conheço de elétrica. Eu tenho um respeito tremendo pelo trabalho do Júnior. A gente é amigo já há algum tempo. Troca ideia, bate papo, troca experiência. A gente já fez algumas coisas juntos. E eu acho que isso é o pior conceito que qualquer pessoa pode ter. Pra qualquer tipo de profissional. A gente tá aqui, acho que pra somar, pra multiplicar, pra tentar fazer... É, é o que nós estávamos conversando até antes de gravar o vídeo e apresentar o carro. A gente tá vendo o carro junto aqui. A gente tava conversando, assim, eu não sou o melhor do mundo. Não existem. Existem profissionais que trabalham de formas diferentes. Tem certas coisas que o Marco faz que, pô, eu admiro aquilo, só que eu não adoto na minha elétrica. E ele vê coisas na minha que ele não adota na dele. É isso, mas é parâmetro de profissionais. E aí é profissional. É padrão. É o estilo de cada um. Vamos lá, tem gente que gosta do feijão em cima do almoço. Tem gente que gosta do feijão embaixo do almoço. É isso aí. E funciona. Não é que não mudar. Não vai. Não falo mal de ninguém, tanto que até no dia que eu fiquei sabendo que o Rafa me ligou, o Rafa fechou o serviço comigo, aí eu fiquei sabendo que ele é amigo do Marco. Aí eu falei, cara, você quer que eu devolva o dinheiro do material pra você? Faz com o Marco. Pô, o cara é meu amigo. É, velho. O cara é meu amigo, cara. Vai dar bosta. O que eu vou fazer elétrica pra um cliente que o amigo dele é meu amigo? É, velho. Não, não tem nada. Nada a ver. Não existe isso. Nada a ver. Ele mesmo, o Marco mesmo aqui, o Tiquinho, né? Que nem vocês conhecem no canal. Gente, ele mesmo falou. Tá louco, Rafa. É o Ju, velho. Tá maluco. O que eu fiquei feliz é de saber que ele também tá participando do projeto. Ele vai fazer uma parte de acerto. É, tô louco. Então assim, a gente fala que não existe esse negócio de mensagem. Não existe. E Ju, mostra pra galera aqui o trampa aqui. Aí aqui a gente tem. Isso a gente entrega aqui pro cliente. Segura um minutinho, segura um minutinho. Bom, então aqui é pra facilitar a vida até do Marco mesmo, do preparador. Claro. Então a gente tem a diagramação de tudo como foi disposta as entradas e saídas. Olha que legal. Então aqui, ó. No branco número 1 a gente tem a temperatura de água e é utilizado um sensor MTE 453. Animal. Que é o sensor que tá no carro. Temperatura de ar. É o MTE 553. O sensor de TPS. É o TPS original do carro. Pressão de óleo. É um PS10B da FeuTech. Pressão de combustível. Pressão de Westgate. A tensão de alimentação do sensor. Tudo discriminado. Tudo. O branco 7. Tá com velocidade de roda dianteira. O VSS original do carro. Legal. É o sensor que vai no câmbio. O botão do ar-condicionado. Aciona por negativo. O botão de two-step. O botão no volante. E o botão na embreagem. Que aí ele pode usar pra proteção de partida na tela. Ou fazer um incremento de marcha. Claro, Júlio. De marcha. Um short shifter, etc. Aí, os fios cinzas. Tá ligado? As bobinas de 1 a 4. Que dá pra fazer a ignição sequencial. Claro. A bomba de combustível com relé auxiliar. A partida do motor. O VTEC. Legal. Tá? E o RPM de painel. Já mostrei. As saídas de bico. Isso tá ligado full sequencial. Toda uma cada A quanto a B. Legal, legal. Então, como tem o sensor de fase. Dá pra ele fazer sequencial. Faz sequencial. Não tá sequencial hoje esse carro. Do jeito que ele tá acertado, não tá. Mas a gente vai montar ele sequencial agora. Você pode fazer o que você quiser. O legal do sequencial, dá pra você mexer em ângulo de injeção. Isso. E aí, tem as saídas amarelas. Nós fizemos o booster controller. Que é a válvula MAC 3 vias. O compressor do ar-condicionado. E as duas velocidades de eletroventilador. Animal, Júlio. Então, você tá usando 100% das entradas e saídas da FT500. Vou te falar, hein, mano. Dá pra... Entendeu? Pede obrigado pra ele. Pede obrigado pra ele. Porque assim, ó. Pode te ajudar, hein. Isso vai salvar a minha vida. Não, porque tem muita gente que faz a elétrica. Pra vocês entenderem. Aí, entrega o carro pro cliente. Fala assim, ó. Tá aí o carro. Aí, o cara vai lá pro preparador, né. Chega lá no preparador. O cara fala assim, ó. Tá elétrica, tá feita. Agora resolve aí. Resolve aí agora. Aí, o cara olha e fala. E agora? É. Beleza, elétrica, tá feita. O que que ele usou? Do jeito que o Júlio não faz. Do jeito que a gente entrega. Olha só. Você sabe tudo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Não tem como errar. Não tem como errar. É animal. Assim, já foi passado alguns parâmetros que eu falei pra você até por melhoria. Claro. Que é a parte de mandar fazer uma preventiva na parte da FT500. Com certeza. E quando ela esquenta bastante, você percebe que o touch dela perde a sensibilidade. E o wide, né, meu? E a wide, que a rede cam da wide não tá trabalhando. Não tá comunicando. Mas aí, isso aí vão ser agora, galera, os próximos passos desse carro aqui. Que vai ter bastante coisa. Puta, gente. Meu, esse carro aqui tem muita coisa pra vocês verem. Inclusive, vão ver coisas legais, hein? Muitas coisas legais. Daqui a pouquinho que vai ter mudança no interior. Você comentou também da bateria. Que ele não carregava a bateria. Exato. Cara, o alternador dele tá dos melhores? Não. Mas tá funcionando. Sim. Então, assim, você vê que ele, é lógico, não sai com o carro na rua. O teste é feito estático aqui dentro. Então, eu deixei, chegou a ligar aí umas três, quatro vezes o eletroventilador. Farol ligado. Sim, tudo ligado. O mínimo que chegou de tensão ali foi 13,7. Nossa, já melhorou muito do que era. Era 11,7, 12,8. Tudo ligado. Lembra? A gente tem até um vídeo disso, da gente passeando com o carro. Vai estar em algum lugar aí, o Rafa vai pôr aí. A gente sofria porque ligava tudo, porque o negócio chegava em 12. Ou não sei. Andando com muita temperatura, se o regulador de voltagem está com algum problema. Isso é uma possibilidade, tá, Julio? Mas assim, pelo fato de como estavam feitos os aterramentos, positivo, eu creio que foi sanado isso. Nossa, Ju, tu tá maluco. Porque hoje, tanto os cabos de limitação de alternador, motor de partida e aterramento são cabos novos. Não, cara, é animal. Gente, o trampa... Até pra aproveitar e explicar pro pessoal o porquê que o nosso trabalho é importante, o do Júlio, o meu, quando a gente faz esse tipo de serviço, que o pessoal acha que, ah, não, o cabo tá lá. Tá lá, não, tem um cabo lá, tá funcionando. Tá lá do coitado lá, né? Só que cabo velho... Tem um cabo grosso. Ah, tem um cabo grosso. É, tem um cabo grosso. Só que cabo grosso não é a solução do problema. O cabo velho, com zinabre, o cobre escurecido, excesso de temperatura, isso tudo muda a eficiência de condução do cabo. Sim. E com certeza também muda a caloria do cabo. Qual que é o problema de um cabo esquentar? O cabo quando esquenta é porque ele tá transformando energia em calor. É uma transformação. Todo mundo aqui estudou, né? É uma transformação de energia. Ah, lógico, mas como é? Tem gente aí que possa não ter estudado muito bem, né? É, não, mas eu tô explicando pra eles, quem não estudou vai ver. Tem que acontecer, vai saber que passou uma aula, né? É isso, mas quando você tem um calor, é porque a energia tá se transformando em calor. Então ela não tá indo pro destino dela. Então você tá perdendo energia ou tá perdendo capacidade de alimentação. Aí o cara fala, não, mas meu alternador não carrega, mas não, os cabos são bons, é o alternador. Cara, um cabo velho, enferrujado, com zinabre, escurecido. Crippagem do terminal. Crippagem mal feita. Não era. Cara, isso tudo mata a energia do carro, a elétrica do carro de um jeito absurdo. Principalmente se for um aterramento. Não, toma a outra. Pessoal, todo mundo se preocupa com o positivo. E nego, esquece do aterramento. Aterramento é o principal, a principal referência de energia do carro. Você matou o aterramento, matou o carro, matou o acerto, matou tudo. E é pra isso, né, Ju? Tinha tanta coisa pra poder ser feito. O seu motor, ele tá aterrado em três lugares diferentes. Tem os aterramentos originais do carro, nós aproveitamos, reforçamos ali a parte do cabeçote, que é onde tá instaladas as bobinas, tudo, né? Quando o cara é bom, é outra conversa. É outra parada, né? É outro tipo de trabalho, é outro trabalho. Aí aqui você tem toda a, foi feita a revisão, se você ver aqui a etiquetinha, né, dos fusíveis, foi feita uma revisão na caixa. Ah, é que tá, peraí. É, ele tá gravado aqui embaixo. Bom. Com a mão esquerda não vai. Não vai. Ó aqui, galera. Tá tudo feitinho, que é o positivo do tornador, o positivo do PLN. Olha que legal. É outra coisa, né, Tchinho? É outra coisa. Quem viu, né? É, cara. É, mano. Tchô, cara, animal. Tem mais coisa pra contar pra galera? Aqui tá tudo perfeito. Gente. Tem alguns detalhes que depois você vai, que nem o compressor, foi colocado um conector super seal, né, que é um conector vedado, ó, que não tinha, era um terminal aqui. Então, foi colocado um conector novo vedado, porque quer queira que não é um local que entra bastante água na chuva. Exato. Então foi feito tudo novo. Aqui, você vê, na verdade, todo mundo tem uma boa ciência que o cofre, ele é grande, só que ele é bem apertado, né? Então a gente pode ver que, galera, ó, por isso que os rondinhas também, eu não sei se é um dos motivos, mas por isso que esquenta tanto. Todo mundo fala, ah, rondinha esquenta tanto. Cara, realmente não tem o cofre, que é o adiador do coletor de escape, não tem muito, entendeu? É o caso daqui, ó, se você vê quando chega pra gente, chega dessa forma. Olha só. Chega o chicote dessa forma. Olha só, galera, como é que chega o chicote, gente? Fica assim, ó. Olha lá. E aqui, ó, se você olhar, foi o cliente mesmo que arrancou, ó. Foi o alicate em tudo, ó. Olha só, cara, olha isso, gente. Então agora a gente tem que ir fazer tudo aí. Cara, deixa pra aproveitar, já vou aguçar o Rafa. O coletor de escape vai pro outro lado, no K20, né? É. Fica legal, né? A turbina fica atrás, não tem calor, né? Vai, eu vou contar pra galera. Galera, é o seguinte, eu tenho um K20 guardado, tá? Só falta o cabeçote, que é o mais caro. É, só... Mas, mas, pode ser que no futuro aí... O cabeçote em 2.4, de repente, né? É, exato, exato. Ju, animal, velho, animal. Agora é só fazer as revisões de Filtek, Wide, uma revisão geral. Quem que precisar, região ABC, São Paulo. Cara, Junão é um cara excepcional, tem um trabalho incrível. É um cara extremamente honesto. E o que é o mais importante hoje em dia. Isso não tem preço. É. A honestidade do profissional. Exato. O Júnior é um cara honesto, é um cara simpático pra caramba, é hit boa, palhaço pra caramba. Então, segue o Júnior aí, quem ainda não segue, segue o Júnior, acompanha o trabalho dele. Segue ele, cara. E se precisar, procura o Junão, porque com certeza vale a pena. Com certeza. Ju. Só tem que esperar um pouquinho a agenda. Porque olha só, galera, ó. Olha, eu vou ver se com o Ju aqui, se ele tem uma vontadezinha de mostrar algumas coisas pra vocês. Tem 14 camas. Mas esperar faz parte, Junão. Faz, faz. Infelizmente, quando o trabalho é bom... Não, não é. A gente pega um carro e acha que vai ser fácil. É. Quando a gente começa a fazer o carro, aquilo, um trabalho de 30 dias se transforma em 60, né? É, cara, exato. Até porque essas coisas são bem imprevisíveis, né? É, a gente tem que fazer algo garantido. Detalhe, isso aqui é um trabalho customizado, pessoal. Isso aqui não é um trabalho de prateleira. Não é comercial, né? Não é um chicote que o Júnior comprou na internet e montou no carro. Eu nem faço chicote pra envio. É isso. Isso aqui é trabalho artesanal. É do mesmo jeito que a gente faz lá. É chicote artesanal. Então, dá trabalho, leva tempo, é meticuloso. O Júnior não começa isso aqui de manhã e de manhã tarde. Eu estou com dois ondas aqui. Eu poderia pegar o gabarito já desse e fazer o chicote daquele. Claro, vai fazer diferente. Vai embora aí que eu vou fazer a parte dessa. Ô, Jú, só pra contar pra galera no final aqui, quando que a gente, né? Tipo, quanto tempo faz que a gente já tá nesse processo com o civete? Cara, hoje em dia, é básico. Hoje em dia, a nossa agenda varia em torno de 60, 90 dias de frente do trabalho. Então, né? Quer dizer que é um trabalho diferente, tá? Não adianta. Hoje aqui nós somos em três técnicos. Então. Eu e mais dois. Exato. Não adianta que ele pôr 10, que aí o serviço não vai mais condizer com o que a gente... Perde o teu padrão. Perde o padrão. Não é isso. Não é legal. Então, nós somos em três. Não adianta eu ter dez também. Quem nos procura, quem procura o marco, procura a qualidade. É isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Porque assim, o que nós estávamos conversando em off, hoje, de 60 a 70% dos nossos serviços representam refazer serviços anteriores. E isso é complexo, né? Cara, a gente mexe com o sonho, tá? Eu falo que aqui eu sou até um pouco de psicólogo, porque a maioria dos clientes vem triste, já vem calejado. Quer conversar, quer contar história. Mas também, né, Júnior? Eu vou te falar, olha o que os caras inventam de comprar, né? Aí não dá, né, velho? Eu também tenho. É, aí dá. Aí é complicado, né, velho? O meu está dentro de setembro, parado. Olha aí, olha, velho. Porque a casa de ferreiro, o espeto é de pau, viu? É. E eu só fiz a elétrica porque os moleques me encheram o saco. Faz o carro, vamos fazer. Então, hoje ele já está com a elétrica feita, funcionando, tudo. Só que precisa fazer uns acertinhos a mais. Eu tenho que trocar a bomba elétrica. Ai, mal. Minha bomba elétrica é oito bar, não vai dar certo ali. Tem que trocar a bomba elétrica. Aí tem umas outras coisas que eu notei ali que eu vou mudar na parte da... Da... Da montagem. Mas é um processo, né, Ju? Não é tipo papum, né? É um processo, né? Tem que ter calma, não adianta ter isso. Cara, irado, Ju. Ju, mano, obrigado, velho. De verdade, gente. Você é louco, segue esse cara, pelo amor de Deus, velho. Se vocês não seguirem... Tiquinho, obrigado, mano. Tamo junto, mais um vídeo, mano. Agora que é hora de acelerar. É nóis, galera. Espera aí que vai ter bastante conteúdo ainda. Atenção já. Esse projeto vai fazer toda elétrica, vai fazer tudo, cara? Vai fazer tanto elétrico original da parte do cofre, né? A gente vai fazer meio que um cofre de carro. Faz arrancada há muito tempo já. Já, já. Ele é piloto já há muito tempo. Ele tinha outros carros, né? Ele andava bastante na tração dianteira. Aí você vai ficar chateado, né, Tiquinho? Se com escada ganha potência, imagina com turbina. Tá sem escada. Tem que se pensar nisso.